Senhoras e senhores pescadores e pescadores de Piraíba de todo o nosso imenso Brasil Mais uma vez aqui na pousada Rei das Piraíbas O melhor lugar do mundo para você fisgar as gigantes do Aravaia E não tem nenhuma pousada que pegue mais Piraíba do que a gente E se tem Piraíba, tem foguete Com Guia Éder, hoje com Cícero e Márcio E se tem Piraíba, tem foguete A rocha do Rei Parabéns, gente, ou Cícero É nóis, é nóis, é S12 do MS É MS